As mudanças climáticas avançam e produzem impactos reais na vida das pessoas. Boa parte do país está mais quente e menos úmida. Isso fez surgir uma região com clima completamente novo, o árido, antes inexistente no Brasil. Mais quente e seco do que o conhecido semiárido. Antes de entender como essa região de clima árido se formou e por que uma grande parte do Brasil está secando, precisamos começar com algo que todo mundo pensa que sabe, mas é mais complexo do que parece. O ciclo da água. Para começo de conversa, precisamos entender que a água nunca abandona o planeta Terra. E seu ciclo é regido basicamente pela temperatura. Ela passa da condição de vapor na atmosfera para de líquido ou sólido na superfície terrestre e vice-versa. Os principais processos envolvidos nesse ciclo são evaporação, transpiração das plantas, condensação, precipitação com chuva e neve e escoamento superficial. O aquecimento do planeta está acelerando esse ciclo. Com mais calor, a água que cai da chuva na Terra evapora muito mais depressa. E da mesma forma, com a atmosfera mais quente, essa água permanece como vapor por mais tempo, demorando mais a esfriar e cair em estado líquido. Esse fenômeno está criando regiões com períodos de seca muito mais longos, e outros com períodos de chuva mais contínuos e intensos. O que vale para categorizar um clima como mais úmido ou mais seco é a diferença entre o que choveu e o que evaporou. Ou seja, quanto de água permanece disponível no solo durante o ano. Por exemplo, no semiárido brasileiro chove de 600 a 800 milímetros por ano. Porém, a temperatura lá é alta, e pela evaporação dos rios e evapotranspiração, que é o suor das plantas, o semiárido perde de 1.600 a 1.900 milímetros por ano. Ou seja, ele perde mais que o dobro da água que recebe. A temperatura da Terra está aumentando, e acabou criando uma região com clima extrema no Brasil, o inédito árido, ainda mais seco que o semiárido. No clima árido, chove em torno de 300 milímetros por ano, enquanto evapora quase 2.000. A superfície perde seis vezes mais água do que ganhou. É o que conta a física Ana Paula Cunha, do Semadem, uma das autoras do estudo feito por pesquisadores do INPE e do Semadem, e que confirmou esses dados. Um clima novo é uma condição estável, que se estabelece, que não muda de um ano para o outro. Então, essa análise de mudança de clima é feita com base de dados com pelo menos 30 anos. Olhando bloco em bloco, de 30 em 30 anos, o único bloco que surge, essa nova classe de clima árido é justamente na última, de 1990 a 2020. Clima árido, nós estimamos essa área, e ela é de aproximadamente 5 mil quilômetros quadrados. Mas um ponto que eu gostaria de reforçar é de que o entorno dessa área, algo em torno de 15 mil quilômetros quadrados, já está com um valor de índice de aridez muito próximo de uma mudança de classe, ou seja, passando de semiárido para árido. Pode ser que no final da década, ou na próxima, essa área, a árida, continue, sim, aumentando. Essa é só a ponta do iceberg. A maior parte do território nacional está ficando mais seca. Lugares historicamente muito úmidos, como o Pantanal, a maior planície alagável do planeta, também estão secando. O estudo mostrou que, a partir de 1990, apareceram zonas com clima subúmido seco em dois pontos do território nacional onde não havia esse tipo de clima antes, no oeste do Mato Grosso do Sul, em pleno Pantanal, e no norte do Rio de Janeiro. Um clima subúmido seco é aquele em que a quantidade de água que cai com a chuva equivale entre 50% e 65% da que evapora. E a tendência indica que os lugares secos do mundo todo também estão ficando ainda mais secos e os úmidos menos úmidos. Tem alguns estudos no MapBiomas, dentre outros, até da Agência Nacional de Águas, mostrando essa redução de disponibilidade hídrica no Brasil, que tem acontecido sobretudo por conta do aumento de temperatura. Então, não adianta chover dentro do normal se as perdas estão aceleradas. Então, sim, no final do dia a gente tem uma redução da disponibilidade hídrica, que como falei, infelizmente, vai continuar em razão das projeções de aumento de temperatura continuado. O aumento de temperatura do planeta está criando cada vez mais territórios de clima seco, ainda que a quantidade de chuva, às vezes, não se altere de forma tão drástica. Aí, por outro lado, um clima mais seco e mais quente, especialmente lá no interior do semiárido, que é uma região já vulnerável, do ponto de vista socioeconômico, claro, vai se tornando cada vez mais desafiadora a sustentação dos regimes de agricultura familiar e de sequeiro na região. Agora, além disso, tem todos os efeitos cascatas dessa nova condição de clima mais seco e mais quente, que é o quê? Baixa disponibilidade hídrica para a produção de energia, para a produção agrícola de grande escala, ou seja, aumento de preço nesses setores produtivos, que acabam impactando também a população mais vulnerável. Aconteceu isso em 2012 e 2013, na região Erecer da Bahia, que é uma grande produtora de milho e feijão. Nesse ano, o preço do feijão alavancou, que foi justamente por conta da seca. Enquanto a maior parte do país passava por um outono quente e seco, o Rio Grande do Sul foi alvo de enormes quantidades de chuvas que caíram por lá durante dias. O aquecimento do planeta traz para países grandes como o Brasil os dois extremos, seca e chuva, quase concomitantes, em diferentes partes. O que acontece é que o mesmo calor que faz a água disponível no solo evaporar muito mais rápido, faz com que ela permaneça por muito mais tempo como vapor na atmosfera, esperando a temperatura cair para ela condensar. Isso permite que mais e mais quantidade de vapor de água se acumule, e quando a chuva enfim cai, cai tudo de uma vez, em um intervalo curto de tempo, justamente o que aconteceu no Rio Grande do Sul.